Este ano, o quarto trimestre, que iniciou em outubro, deu sinais de que as coisas estão melhores. A queda dos juros, nós temos a inflação também baixa, que a maior parte das pessoas que tem o dinheiro com outras aplicações de menor rentabilidade, com esses fatores que eu mencionei, ele volta a acreditar no mercado e volta a fazer os seus investimentos. O termômetro percentual ainda não foi preciso em Imperatriz, mas o sinal verde abriu para os bons negócios. O mercado da construção é o primeiro a dar resposta quando é preciso saber como está a economia local. O setor imobiliário faz parte de um ciclo, que inicia com a produção do material de construção e em seguida a comercialização desse mesmo produto. Então, dá início à construção de uma obra comercial ou então residencial e só então parte para a responsabilidade de uma imobiliária. As novas expectativas valem para o ramo não só de compra, mas também para o de aluguel. A demanda reprimida vai ficando para trás e Imperatriz acompanha o crescimento nacional. O que fica é o sentimento e realização de que daqui para frente o mercado vai seguir na linha de recuperação.